E sábado tem jogo em Brasília. Os torcedores que forem à cidade podem aproveitar para fazer turismo e conhecer a sede do governo federal. No Palácio do Planalto está sendo realizada uma exposição sobre futebol e tem até o Rolls Royce presidencial. Na entrada do Palácio do Planalto, uma fila chega a se formar, com interessados em conhecer a sede do Poder Executivo Federal. Enquanto esperam, a expectativa pelo que está para ser visto é grande. É legal ver onde a presidente trabalha. Aproveitando a Copa, já fomos no Congresso Nacional, no Itamaraty e agora aqui. A visita inclui o passeio pelos salões que cediam os principais eventos do governo federal e que muitos brasileiros só tinham visto pela TV. E os guias se desdobram para explicar sobre arquitetura, mobiliário e obras. E levam os visitantes à Galeria dos Presidentes, fixada em uma das dezenas de paredes de mármore do prédio. Para atender a demanda, a Presidência da República ampliou a oferta de horários e dias para visitação ao Planalto. Antes, restrita ao domingo. Nós temos até um grupo, uma organização que se chama Vibra, com parceiros aqui do Itamaraty, Câmara, Senado, onde a gente pensa em trazer qualidade e excelência para as visitações públicas aqui no Distrito Federal. E durante a Copa, os visitantes são presenteados com atrações temporárias, como a exposição O Futebol Arte, nas lentes de Alberto Ferreira. O fotógrafo retratou esportistas dos mundiais de 1962, no Chile, até 1982, na Espanha. Entre as fotografias expostas durante a Copa do Mundo, está esta, quando as lentes de Alberto Ferreira capturaram o momento exato em que o jogador Pelé se machucou, no Mundial de 1962, no Chile. Mas, sem dúvida, a imagem mais conhecida é a bicicleta do Rei Pelé, registrada em 1965. Gostei da beleza arquitetónica deste palácio fantástico. Gostei da paisagem que envolve com as três pirâmides dos simples brasileiros. Gostei da simpatia das pessoas aqui dentro, foram extraordinárias. O ponto alto da visitação pública ao Palácio do Planalto, durante a Copa do Mundo, é a exposição deste carro inglês, o Rolls Royce Presidencial. O veículo foi fabricado em 1953 e transportado de navio até a cidade do Rio de Janeiro, quando foi usado pela primeira vez pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1º de maio daquele ano. De lá para cá, o carro conversível transportou todos os presidentes da República, além de autoridades convidadas e chefes de Estado. É um carro clássico, né? Representa muito para o nosso país, mesmo mundialmente, a gente sempre vê nos desfiles presidenciais. É muito bom ver de perto, ver como ele é grande, maior do que a gente imagina. E ele é muito bonito e já tem a placa Presidenta lá, eu vi. Foi uma grata surpresa ver uma relíquia dessas que faz a gente se transportar no tempo, né? Imaginando os presidentes que já andaram, chefes de Estado, é realmente uma viagem no tempo. A exposição do Planalto está aberta até 16 de julho, todos os dias, das 9h ao meio-dia e das 2h30 às 5h30 da tarde.